Boa rapaziada, só um salve pra nós, certo? É, fio, como você está vendo no título do vídeo aí Quase deu péssimo duas vezes, rapaziada Duas vezes Mano, ó, tem o que tá levando o foguete pra dar aquela velha ducha, tá ligado? Toda segunda-feira eu lavo ela, deixei ela intocada até o final de semana Final de semana deu o pianozinho Mano, morte de garagem, truta Só sai pra dar uns graus e intoca de novo Mano, tá ligado? E ó, vou tá explicando aqui no começo como foi que isso aconteceu Mano, pra você, você que comprar, quando quiser comprar uma melota Comprar uma maldiada cindidária, assim, tomar cuidado, rapaziada Eu mosquei nas ideias Mano, seguinte, vou explicar aqui Assim que eu explicar, ela vai encostar lá pra dar uma ducha na motoca Assim que lá vai, ela vai sair no giro louco, dar uns pião Mano, e outra, eu fiz um vídeo ontem com o Rafa, tá ligado? Eu senti que o bagulho de respiração tava como? Tem que ir afegante, tá ligado? Mano, é porque eu tô meio gripado, truta Aí o bagulho fica meio ruim pra gravar uns motovlogos Mas mesmo assim, mano, você tá gravando, entendeu? Rapaziada, então, vamos pro que interessa Como que você fez isso, pô? Rapaziada, como que eu fiz isso? Quando eu fui comprar a melota lá O cara falou, ó, vou entregar tudo a revisada Pai, pô, falei, não, tá na hora Aí ele revisou, tá ligado? Rápido, lá no bagulho E a revisada básica, tá ligado, mano? Só que eu achei que era aquela revisão nossa Aí, suave, falou que o óleo só trocava Ele trocou o óleo, já guardou a moto lá Que não precisava trocar por agora Só com 800km Falei, ah, tá tranquilo, né, mano? Aí, suave Trouxe a moto pra goma Tranquilo Aí, mano, o moleque falou Eu lembrei pro moleque, só uma vez Que tava com a melota travada, tá ligado? O motor que ele comprou Travou por causa que ferveu E não tinha aquele líquido, tá ligado? Aquela água auditiva, o bagulho assim Não tinha Não sei se processou essa ideia também Eu sei que eu falei, caralho, será, mano? Eu comecei a pensar Mano, será que tem esse bagulho aqui? Eu olhei e tinha Tranquilo Passei uns dias dando uns graus Suave Aí, quando eu fui olhar, rapaziada Não tinha nada, mano Nada Falei, meu Deus do céu Eu parei a moto, sei lá Eu já liguei lá na mecânica Que eu pego os bagulhos Eu peguei os bagulhos Eu mesmo coloquei Vou estar ensinando pra vocês também Como foi que eu fiz isso Pra vocês não estar gastando R$250,00 pra trocar isso, mano Que cobraram isso de mim Eu falei, sei lá, louco Aí eu mesmo fiz a parada Deu certo, mano Falei, até agora Porque nós é pobre louco, tá ligado? E depois, mano Passou uma semana Eu pensei Mano, eu olhei o de ti Olhei os bagulhos e tudo Olhei pastilha Tem que olhar o óleo da moto, né? Aí eu falei Ah, mas o óleo tá em 300 ainda 300 mil km Só roda com... 300 mil km 300... 300 km Não, eu falei Tá só suave Falei, não Mas eu vou medir Pai, sei lá Eu medi o bagulho Não tinha nada Não medava nada na vareta Fui pesquisar Não sei se é mito Se é verdade também Bagulho Fui pesquisar, mano Deu o que lá Deu que tinha que deixar 10 minutos na moto ligada E ela reta, pai Pum Não sei se procede Fiz isso Deixei 10 minutos na moto ligada Acionou uma ventoinha lá Será que é assim que fala Ai, suave, mano Desliguei Agora eu vou medir Agora vai ser alguma coisa Tirei nada Falei o Chico mesmo Já fiquei em choque, mano Já parei a moto uma semana Trampei Arrumei o dinheiro De trocar o óleo dela Levei e troquei Tá tranquilo, mano Foi dois sustos que eu tomei Foi esses dois sustos aí, mano Eita bagaceira Tem o que? Tem três meizinhos Só acho que dois meizinhos com ela Três meizinhos, quatro por aí Da vida aconteceu isso Mas, mano Tá ligado Aprendizado Graças a Deus não teve nada E é isso Vamos pro vidião, mano Um forte de abraço pra geral aí, ó Deixa eu falar, mano Me segue lá no meu Instagram No meu Instagram Batei no 30 mil seguidor Eu vou depinar a meota E sair no giro louco Na quebrada, viu? 30 mil Falta só 400 Se pá, rapaziada E é isso Tamo junto Vamos lá levar a bicha Pra dar aquele mel E sair no giro Dar uns grauzinhos pra vocês Pro vídeo não ficar Muito curto Não é muito grande Filmeza? É isso Vamos lá Dá aquele mel na bicha E acompanha o vidião Já deixa o like Se inscreve no canal Comenta se tá gostando dos conteúdos E é isso Tamo junto Vamos Boa, rapaziada Como é que vocês estão? Já tô aqui com foguete Como vocês viram aí, rapaziada? Meia oteira Isso mesmo Quase travei o montadeira Duas vezes, rapaziada Duas vezes Vocês acreditam nisso, mano? Vou falar a como pra vocês aqui Ó Como vocês já viram aí, mano Foi isso mesmo Foi com... Acho que é Acho que parou Acho que a caminha parou de gravar, mano Vou ter certeza aqui agora Caralho Caralho, o Japão não parou, não Mosquei, rapaziada Nunca façam isso aí, mano Deixei faltar o auditivo E do outro dia eu pensei Mano, vou olhar logo o óleo também, né? Coloquei o óleo de todas as formas A moto de todas as formas Pra medir a parada E o bagulho não deu nada de óleo Tive que trocar Já tá Agora eu tô sossegado Vou deixar a bichona pra lavar aqui agora, filho É isso, minha alteira zero, rapaziada Tinha acabado de vir aí já Lavar a moto lá de vocês da rifa Mano, o número tá indo embora, hein? Já pegamos o número lá, rapaziada Apenas 10 reais Aceito cartão, boleto, transferência Mano, não sei se esse vídeo aí vai sair bom Por causa que Nem mim aqui Eu já tô sentindo já Um pá de água pingando Nem mim Imagina aí na câmera Como que tá Dá uma limpada Deve ter ficado bom Não sei Deixa eu ver o freio O freio tá bom Parece Grau é vida, cê é louco O bagulho é bom demais, mano Melhor sensação do mundo Cê é louco Caralho, fiquei com vontade de dar uns graus agora, mano Vou até voltar Mano, o grau é um Um esporte, fi Que eu falo pra você É mais veciante que maconha Não que eu não fumo, tá ligado? Mas cê é louco o bagulho, mano Bagadinho mais E é porque hoje eu tava no pião, hein? Então toma Mas cê é louco o bagulho Vamos pro melhor lugar De mandar uns graus Aqui vive E aí E aí Você é louco, rapaziada, hoje eu tô demais Toma, o cavalo tá dominado, esquece As mãos dói, mano Dá uma atenção no parceiro aqui que ele tá querendo pagar o sorteio, tá ligado? Aí ele mora aqui perto já, já vou tá encostando lá, mano Vê se eu acho ele aqui Tá, então vamos tuchar pra goma Mano, tô morando lá no Jurema agora É isso Você é louco, vivendo, trilhando Trilhando por aí, né mano, que fala? Mó tempão de chuva Vocês devem estar pensando, né? Sou louco Lavei a moto Mó tempo de chuva Mas rapaziada, vai ficar parada, mano Só sai final de semana Tá, porra Lombadona pulou muito Não vou mandar um grau aqui por causa das crianças Ixi, acho que tá começando a chover, hein mano Meu Deus Tomara que o microfone não desconectou aí Ó Só um totozinho, o bicho não sobe Mano, tô amando essa moto, hein Depois eu faço um vídeo explicando mais pra vocês Mano, vou passando essa vielinha aqui pra vocês verem Os caras que me trouxeram aqui esses dias Eu falei Tá, brilha Oi, mano, bicho não É nóis, tamo junto Fica com o videão E é nóis Tchau